A Poder No nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar A Poder No nome de Jesus A Poder No nome de Jesus A Poder No nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Alto preço Ele pagou Tão livremente se entregou Por nossa redenção se deu E o céu se abriu Eu creio Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar O exército surgiu 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ouço cadeias quebrado Ouço cadeias quebrado Eu ouço cadeias, cadeias quebrar Lembrando em nome de Jesus Ouço cadeias quebrou Toda cadeia da enfermidade quebrar Ouço cadeias quebrar Ouço prisiones que se abrem agora Ouço cadeias quebrar Em nome de Jesus eu ouço Ouço cadeias quebrado Há poder no teu nome Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar